Bom, temos aqui um Motorola Moto G. Vamos copiar o arquivo para o Moto G. Não? Vamos esperar copiar. Vamos esperar. Bom, copiou. Bom. Agora. Vocês vão desligar o Moto G. Vocês vão apertar o botão Power e o botão Volume para baixo ao mesmo tempo. E solta. Ele vai entrar nessa tela chamada Fast Boot. Daí vocês vão ver que a segunda opção é a Recovery. Vocês vão apertar para baixo e para cima. Bom. Daí vocês vão em Wipe Data Factory Reset. Wipe Cache. Advanced Wipe Dalvik Cache. Install Zip. Install Zip from SD Card. Chose from SD Card. Vai procurar o arquivo. Moto G. In. X3. XT. 10. 33. Yes. Esperar instalar. O que você precisa? Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, terminou. Vocês vão em Go Back Reboot System Now Daí vocês vão selecionar Yes, Disable Recovery Flash E a segunda opção No. Já vai ligar com a Honda Da Motorola A primeira vez vai demorar Uns cinco minutos Dois vocês vão selecionarem Dois vocês vão selecionarem Os quatro minutos Bom, Preparing Device, ele está formatando a memória interna e vai aparecer isso daqui. Vocês vão ir OK e espera. Espera de 1 a 2 minutos. Vai ficar aparecendo isso. Bom, já foi. Vocês vão aqui em English, coloca o idioma de vocês, mesmo aparecendo isso. Ignorar. Ignorar. Iniciar a configuração e espera ativar os dados. Ativando os dados. Esse aviso aparece porque meu telefone não é DualShip. Essa ROM é para aparelhos DualShip. Nos aparelhos DualShip não vai aparecer isso. Bom, quando ele aparecer essa tela, você desliga e liga de novo que ele já vai ligar normal. Daí você já pode ligar que ele liga normal. Liga. 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 Chega. Vamos lá.